Tava pensando em dar uma volta E convocar mais duas princesas Então diz pra mim do que vocês gostam Eu tô pensando em passar lá nos 5 letras M-O-T-E-L-U-TEL-TEL Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-T-E-L-U-TEL-TEL Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-T-E-L-U-TEL-TEL Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel O G.W. e o Dordjou Que vai te levar pro céu Na via fica de quatro e vem na bunda e toma treu O G.W. e o Dordjou Que vai te levar pro céu Na via fica de quatro e vem na bunda e toma treu Tava pensando em levar a gata pra fazer um turismo pela comunidade Tava pensando em dar uma volta E convocar mais duas princesas Então diz pra mim do que vocês gostam Tava pensando em passar lá nos 5 letras M-O-T-E-L-U-TEL-TEL Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-T-E-L-U-TEL-TEL Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel Ae! Aviso o navegante que essa é mais uma Ae! Não tem como, não tem jeito, surta a frouse, beijo querida Aê, isso aí é DJ Miltinho, arramba Tava pensando em dar uma volta, convocar mais duas princesas Então diz pra mim do que vocês gostam, tô pensando em passar lá no 5 letra M-O-D-E-L, hotel, hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-D-E-L, hotel, hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-D-E-L, hotel, hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel O GW2 Joe, que vai te levar pro céu A V-A-V-Case 4 empim na bunda e toma treu O GW2 Joe, que vai te levar pro céu A V-A-V-Case 4 empim na bunda e toma treu A pensando levar a gata pra fazer um turismo pela comunidade Apresentar a paella, hoje começa o pau e a gente termina a chota Aquela visão lá, tá ligado Tava pensando em dar uma volta, convocar mais duas princesas Então diz pra mim do que vocês gostam De a pensar em passar lá no cinco letras M-O-T-E-L, hotel, hotel Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel M-O-T-E-L, hotel, hotel Hoje o ponto de turismo vai ser dentro do motel Ae, avisa o navegante que essa é mais uma Ae, não tem como, não tem jeito Suta, frouse, beijo querida Aê, isso aí é DJ Miltinho Arr-r-ramba Mano, funk, pra mim você é o mais pica danado